Parte 2 do Mishimassi, tema o nome do tema, parte 2 dobra as tríades da introdução dobra o Dó no meio diminuto, dobra o Sol e começa o tema na parte 1 do tema, então seria a base da tríade de duas cordas, Dó menor com mais as notas da própria escala que é a quarta e sexta menor, que é a do próprio eola, a parte do Dó menor está misturada entre Dó menor e Dó menor eola 7 mais, depois Dó menor, Bb, Dó menor de novo, caso Bb, caso a Bb não seria diminuto, seria um Bb pensando em outro tom, no caso aqui seria o Eb, Dó Ré Mi, tom Eb, no caso aqui a introdução é em Dó menor eola, eola 7 mais, aí no caso o tema, parte 1 do tema é em Dó menor, seria em Dó menor, normal eola, então aqui seria um Bb, mixo, que já está pensando em menor harmônica, seria um A mesminuto, depois aqui um Sol, que seria o próprio um Métrone ou um Metronome ou não? Métrone ou não? Um, dois, três, três, três... Um, dois, três, três, três... a bateria sempre com palma e abafou falando mas sempre com a tríade abafando e forçando a paleta acentuando e com um pouco drive para não sujar um sweep dá também será que ela é um tema de paletada com a bateria essa é a segunda parte